Escritura de Raimundo, o duplo de Dostoevsky, texto de 1846, em que o autor corporifica o nosso inconsciente. A personagem Yakov Golibyakin encontra um seu duplo, que passa a agir em total desacordo com a sociedade e que age sem levar em consideração o que os outros pensam. Um básico destruidor de reputação. Esse é o duplo. Por que é um romance psicológico? Porque é como o nosso duplo de cada dia. Todos nós temos duplas ou triplas personalidades. De que momento? Vou dar exemplo para você. Quando você está com alguém, com um chefe, por exemplo, e ele quer conversar contigo, ele é grosso, ele é ríspido, tem um lado seu que tem vontade de mandar ele se ferrar. Vá tomar naquele lugar, não quero mais falar com você, seu lixo, seu escroto. E existe o teu lado social, que é o lado que você mostra para a sociedade, em que você tenta acalmar, em que você conversa. Nós, no dia a dia, atendendo pais e alunos, o tempo todo vem esse duplo à tona, atendendo professores. E você pensa em função do cargo que você ocupa, em função do lastro social que você tem, em função do que as pessoas esperam de você e com a tua própria consciência. Você age em desacordo com as suas noções instintivas. E o nosso duplo fica guardado, ele não sai à tona. O do Jacob saiu à tona e produziu desgraças inimagináveis. E o do Jacob saiu à tona e produziu desgraçado, ele não sai à tona e produziu desgraçado. E o Jacob saiu à tona e produziu desgraçado. E o Jacob saiu à tona e produziu desgraçado.